O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Ela não vai lá reclamar. A reclamação aqui não é porque... Nossa, o cassino é errado. Joga quem quer, cara, eu concordo. Nossa, não sei o quê, o cassino viciante e tal. O problema não é que o cassino é viciante, o problema não é que é errado, o problema... Não é, cara. O cassino é ilegalizado nos Estados Unidos e joga quem quer, é cassino físico. Só que lá nos Estados Unidos o cassino é ilegalizado. A Blaze é proibida. Ah, é? Isso aí eu suspeitava, mas aí um jornalista tweetou. Fui investigar a Blaze aqui e entrei nos Estados Unidos proibido. Lá em Portugal tem várias empresas de cassino legalizadas, cara. A Blaze é proibida. E se você pesquisar a Blaze é proibida em Portugal, você vai ver por quê. Ela começou a patrocinar vários youtubers grandes, mesma maneira de atuar no Brasil. Começou a patrocinar... Isso antes do Brasil. As notícias são antigas. Ela começou a atuar lá em Portugal patrocinando os youtubers. E aí o que aconteceu? Órgão regulamentador de jogos. Deu uma olhada na empresa. E aí entra naquela investigação que eu fiz. Se você quiser até aprofundar. Porque depois que o vídeo saiu, o que teve de gente me mandando coisa de cassino... Nossa! De cassino em geral? Não, da Blaze. Da Blaze. Perdão pela palavra. Mas do cassino Blaze. O que teve de gente me mandando lá no meu direct. O que teve de mensagem, cara. E aí eu entendi, eu fiquei mais lúcido de como realmente funciona os jogos que a Blaze opera lá em Curaçal. Mas o questionamento é da Blaze, porque é a Blaze que opera o problema. Eu não falei que todos os cassinos são proibidos. Apesar de no Brasil a regulamentação ainda está esperando análise. Verdade. Mas não está proibido. Então eu não estou achando, falando que é errado. A gente questiona o problema? Não, não porque... Não, cassino errado. Não, eu estou dando voz, cara. O negócio só viralizou por um motivo. Tinha muita gente querendo voz. Não para atacar a influencer. Para falar que estava... Tu botou na tumbi meio a cara dos caras, porra. É, de fato. Mas se não tivesse colocado, não ia ter viralizado nem 5%. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.